Então, mas é isso que eu tava te perguntando no começo. Essas cirurgias que você foi fazendo, eram inconscientemente querendo ficar mais parecida com a forma feminina ou não? Já era? As cirurgias eram realmente pra chegar onde eu estou, inconscientemente. Seu rosto agora era mais másculo e ia ficando mais feminino. Mais feminino. Ah, então. Daí tirei quatro costelas. O quê? Tirei quatro costelas. Mas dá pra tirar quatro? Eu já ouvi o pessoal falando de tirar duas costelas. Não, tirei quatro que são as costelas flutuantes. As da frente? De trás, né? De trás? Não tem costela na frente, é atrás. Aqui não é costela, aqui não é frente? Ah, desculpa. Tem costela na frente, sim. Essas costelas não tem como retirar. Essas costelas, elas protegem os nossos órgãos, né? São esses daqui. A casa torácica, as das costas. E diminui? Que não tem, assim, muita finalidade. Não tem finalidade pra nada na vida da gente. Mas Deus faz a gente perfeitinho, né? Sim. Porque, por exemplo, se Deus o livre, uma pessoa tem um acidente de carro, ele usa de um osso, uma costela. Usa essa costela flutuante, porque uma costela, digamos que são as partes essas do nosso corpo. Porque nem quando você compra um carro e vem com um step. Essas costelas flutuantes, é. Então, eu tirei quatro costelas. Por exemplo, se eu uso... São pedaços da costela? Não, é uma costela inteira. Caramba. É desse tamanho? Desse tamanho, assim. Nossa. Pra ficar com a cintura mais fina. Viu? Tanto é que tá na minha casa, guardado numa jarra. É um osso normal ou é meio cartilagem? É que nem... É igualzinho o osso de... Quando você come, assim, carneiro. Sei. É, igualzinho. Nossa. É. A mesma coisa. E isso era por quê? Pra diminuir a cintura? É. E diminui mesmo? Muito. Então, por exemplo, minha cintura é consideravelmente pequena, porém, eu uso um corset. É aquilo pra apertar. Então, por exemplo, quando eu vou à praia, por exemplo, eu quero ficar com a cinturinha, eu coloco o corset por debaixo do maior, daí eu fico com a cinturinha desse tamanho. Então, quando eu quero usar um vestido mais tchan, ou vou a um evento, eu uso um corset. Daí aperta tudo, eu fico com a cinturinha bem pequenininha. Deixa eu ver se... Eu tava vendo umas fotos suas aqui antes. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tem alguma aqui? Eu separei uma aqui, se quiser. Ah, mostra. Olha essa daqui. Olha a diferença da cintura, olha. Ah, eu tava usando o corset. Pronto. Tem outro nome? Corset? Boostier? Não. Espartilho. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Espartilho, corset e bustier. Que o pessoal antigamente usava, as mulheres usavam, né? Sim, eu uso às vezes. Eu não estou usando hoje. Mas não dói, não? Que aquilo lá te... Depois de algumas horas começa a doer. Pra respirar, né? Por exemplo, eu não posso sair pra jantar usando um corset, um espartilho. Eu não posso. Porque... Porque é desconfortável. Às vezes dói um pouco. É. Caramba, é muito fina. A cinturinha fica bem pequenininha assim mesmo. Eu tava usando um espartilho, um corset. Ou seja, com as costelas seria impossível ficar tão magra assim na cintura. Seria. Caramba. Mas isso foi pós quem? Já era na sua fase de transição. Já era a Jéssica. Já era a Jéssica. Mas eu... Não, que você tirou as costelas. Ah, foi quando eu era o Rodrigo Alves, né? Caramba. Eu era a Jéssica. Ah, foi quando eu era a Jéssica. Obrigado.